Olá galerinha do Instituto, tudo bem? Aqui quem fala é o Nicola. Bom, hoje estamos aqui, já fomos na cidade do livro, foi muito legal lá, muito legal. A gente viu, passou o Sherlock Holmes, isso. Aí, várias expectativas de alguns filminhos lá, a gente viu como é a introdução do livro, foi tipo, muito legal. Aí pessoal, a gente teve o lanche lá, claro, estamos, vamos voltar ao ônibus, uma grande expectativa e espero que vocês tenham no próximo passeio. Obrigada, tchau. Tchau.